Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma dúvida que apareceu com uma frequência gigante aqui no canal. Você trocaria o Galaxy S23 Ultra pelo Galaxy Z Fold 5? Então vou tentar mostrar os pontos que me levaram a permanecer com o meu aparelho atual. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, sendo o mais breve possível, o primeiro ponto que me faz ficar com o aparelho atual, sem dúvida alguma, é o preço. Esse é o melhor preço que o Galaxy S23 Ultra pode ser encontrado atualmente. E esse é o melhor preço do Galaxy Fold. Isso aqui é o preço dele novo na caixa. Se eu for vender o meu aparelho, eu vou perder, eu não vou vender por isso. Então vou estar ainda abaixo disso, vamos dizer, com o SOT 4,5, 4,300, alguma coisa assim, ainda vai faltar muito chão para chegar no dobrável. Então o primeiro ponto que me faz ficar com o S23 Ultra, sem dúvida alguma, é a questão financeira. Não tem o que discutir. Realmente é uma questão importante e não dá para deixar de lado e sair fazendo a troca. Segundo ponto, que na minha opinião, para o meu uso, é o mais importante. Conjunto de câmeras para fotos e vídeos. Isso aqui não tem comparação, porque é como comparar um aparelho da linha S23 ou S23 Plus com um S23 Ultra. O que eu quero dizer com isso? Uma forma bem rápida de mostrar para vocês, olha, eu fui viajar recentemente, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar algumas fotos para mostrar para vocês, tá? Então aqui, o que que acontece? Além de conseguir tirar fotos noturnas, muito bonitas, muito legais mesmo, para mim a questão principal aqui foram as fotos que eu consegui tirar com zoom de 10 vezes. Então realmente, ó, aqui, vamos pegar aqui um exemplo só para vocês terem uma ideia. Vamos pegar aqui, ó, a distância que eu estava aqui. Vamos focar um pouquinho melhor. Vamos tentar virar para ficar mais fácil. Então a distância que eu estava aqui, ó, e como eu conseguia chegar perto. Tá? Então o zoom ótico, para mim, é uma coisa que faz uma diferença gigante. Para o meu uso é importante e, assim, eu não conseguiria trocar essas possibilidades que eu tenho de gravação de fotos e vídeos para ter um aparelho com muito mais produtividade. Isso é fato, tá? Com essa tela dobrável. Outro ponto para fechar é a caneta. Então a caneta, para mim, para o meu uso, é sim muito importante. Então eu não consigo trocar essa caneta que tem funções que eu posso ativar com o botão, né, Bluetooth. Então eu posso tirar uma foto, passar um slide, fazer um monte de coisa legal com essa caneta. E ela já está aqui sem gastar um centavo a mais. Ela já está no aparelho. E para quando precisar é só sacar, só apertar aqui e tirar a caneta. Isso para mim é um valor muito grande, coisa que não existe aqui. Aqui eu tenho até como colocar a caneta, mas teria que comprar um acessório à parte, gastar mais dinheiro ainda. E a caneta não é a mesma caneta que não vai ter essas funções Bluetooth que eu tenho nela. Então esse é outro ponto que me prende bastante no S23 Ultra. Então basicamente o que eu disse, né? Preço, talvez se eu não tivesse comprado até eu poderia pesar um pouquinho, né, diferente. Se bem que é praticamente a metade do preço. Então é complicado, né? Comprar, por mais que eu tenha gostado desse aparelho, justificar esse gasto, né? Gastar o dobro. Segundo a caneta e terceiro a câmera. Então esses pontos realmente acabam me deixando na linha S Ultra, que eu provavelmente vou ficar mais algum tempo. Se eu conseguisse um desse aqui para testar por um longo prazo, não por 15, 20 dias, que é o normal, talvez, de repente, eu poderia até repensar o assunto, ver outras vantagens e tal. Mas, principalmente porque eu estou com a viagem fresquinha, acabei de voltar de férias, né? Então, realmente me fez uma diferença brutal ter o zoom óptico de 10 vezes, tanto que o iPhone praticamente não saiu do bolso. Eu tirei duas, três fotos com o iPhone, o resto, todas as fotos e todos os vídeos foram feitos com o Galaxy S23 Ultra. Então, é uma coisa que realmente é importante para mim ter esse zoom óptico. Então, eu não consigo realmente abrir mão de forma alguma de ter esse benefício, por mais que essa tela grandona seja atraente. Trabalhar aqui teria sido muito mais legal do que trabalhar nessa tela pequenininha, mas, ainda assim, pensando que seja ali nos finais de semana, quando eu vou passear, ou quando eu vou para algum lugar, ou em férias, ou em viagens curtas que seja, você ter um zoom desse tamanho para tirar foto, para mim, é insuperável. Realmente é um negócio que faz uma diferença brutal para mim, para o meu uso, pelo menos. Bom, agora, se fosse para me desfazer, por exemplo, do iPhone e ficar com dois Androids, aí não seria esse dobrável o meu escolhido. Seria, pensando em Samsung, seria o Flip. O Z Flip 5 seria a minha escolha, por conta de poder andar com o aparelho mais compacto, menorzinho, mais fácil de levar para cima e para baixo, poder tirar foto com ele fechado, gravar vídeo com ele fechado. Então, se fosse para abrir mão do iPhone, ou seja, eu manteria o S23 Ultra, para ter o zoom, para ter tudo que eu gosto dele, a canetinha e tal, mas para ter um dobrável no bolso, aí eu acho que a escolha, sem dúvida alguma, seria o Z Flip 5, por incrível que pareça. E quem acompanha o canal já sabe, desde que eu peguei ele para teste, assim foi ali o amor à primeira vista. Eu realmente gostei muito mais desse tipo de dobrável do que do Fold, por mais que o Fold entregue mais produtividade, tá? Porque aí, abrindo mão do iPhone, nessa situação hipotética, né? Eu estaria abrindo mão de um equipamento que não tem modo DeX, que não tem tela dividida, que não tem um monte de coisas, né? Que o Z Fold tem, tá? Então, ele seria, de certo modo, equiparável, equivalente, vamos dizer, ao Z Flip 5, só que o Z Flip 5 é menor, mais compacto, fica melhor no bolso, dá para tirar foto e gravar vídeo com ele fechado, é outro esquema. Então, esse seria o dobrável de minha escolha. Mas, para trocar o S23 Ultra, eu não vejo nenhum dobrável, neste momento, que me faça trocar, principalmente por conta do zoom ótico de 10 vezes, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.